Talvez o senhor presidente da república não perceba que com essa manifestação ele está tentando contra ele próprio. Em nenhuma circunstância na ditadura civil-militar existente entre 1964 e 1985, ele chegaria à presidência da república. Seria impossível um capitão reformado que foi punido pelo exército chegar ao generalato e ser presidente da república durante o período de exceção. É uma celebração que ofende os 54 milhões de brasileiros que o elegeram. É, no meu entendimento, uma provocação à nação brasileira, uma provocação, uma luta histórica que nós tivemos e que alcançamos, que foi a democracia e um desrespeito, uma desmoralização das nossas forças armadas. Ser favorável a que nós façamos comemorações sobre uma data que marca um regime de exceção no país é muito distante, senhor presidente. E acho que nós efetivamente não podemos apoiar esse tipo de manifestação.